Os Drukis não jogam bem! Onde foi feita a transação original. Talvez para receber outro acessório eu rendo? Não importa, assim que o Oxiot chegar, ele armará uma emboscada para acabar de vez com essa nova infecção do caos. Beleza. Coorte de Sotek liberou aí. Coração Negra batido, faça de tudo para matá-lo ou esse pesadelo nunca chegará ao fim. Nunca mesmo. Levantou o Loker, viu o Coração, imando a desgaste de Tempestade de Recife. Agressor confiante, confiência é a chave de sucesso para uma operação no campo de batalha. O custou vitórias em várias batalhas ofensivas. Entre acima de 2 ao atacar. Divisão da hora de liderança 10% ao atacar. Audaz se dividiu na covarde e envolveu-se fisicamente no combate durante as batalhas. Ok, você vai colocar agora aqui de novo. Sentinela do Sul, crescimento. Ainda ficou menos 6. Por isso que eu preciso daquele ouro. Com aquele ouro tudo vai mudar. Próximo turno é muralha ali em cima. Embora a ordem puliteja positiva. Então, passe o turno. Acordo comercial, eu aceito. Salve salve meu mano, o TA ruim. Nunca sei falar o nome. Também é por comercial, vambora. Eu vou pegar. Ele está indo para a deus sibilante e eu vou para a capital dele. Que é a que tem ouro. Que é o que me interessa. E aqui você vai colocar. Aumentar a mobilidade. A gente não vai alcançar ela agora, mas eu posso... Ir até aqui e fazer uma emboscada. Até aqui, ó. Que ainda repõe exército. Como é que eles tentam vir aqui de volta? Aí, ali em cima agora. Guarnição. As barreiras míticas. Sacerdotes que versados nas escolas de magia defensiva manifestam barreiras míticas para afastar invasores. As barreiras. Ok, ok, ok. É, eu estou com medo do Malekith me atacar ali em cima. Mas não tem muito que eu posso fazer por enquanto. O Nardipug foi muito ruim para ganhar tão pouco dinheiro. O Caron de Karr foi destruído. Nossa, ele confederou com Harganeth. Agora fodeu, velho. Ai, cacetolas, velho. Já que ele não está recrutando aqui, eu vou para cá onde ele está assinando. Primeiro. Vamos atacar esse aqui que está do lado de fora, mesmo que a gente briga com todo mundo em campo aberto e mata todo mundo. Tudo bem. Mesmo porque o Axiote não precisa teoricamente ter povoado, ele só precisa fazer as missões dele aqui de impedir o caos, e acabou. Você ganha a campanha. A cidade é mais um auxílio. Vigal! Vigal, Zoltak! Vigal, Adaham! Zoros! Vigal, Zoros! Vigal, Zolos! Vigal, Zolos! Vigal, Zolos! Fique! Zolos! Você usa usar a sua magia que eu também tenho para mim mesmo? Eu acho que ele está vivo ainda? Tá, nossa Que merda Vim, vai, vai Velha , é Velha Velha Escaped Escaped Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá deles. Vem para cá. A gente vai pegar um calanguinho ali, e deu para dar uma cercada boa agora neles ali. Conto assim... Conto assim... Jogar! 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 Vem para cá você! Vocês podem ir para cá também agora! Jogar! 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 Kirito! Jogar! Agora é a perseguição, vamos lá! Eu vou pegar esse mestre aí... O maior problema dos homens lagarto que eu tenho sempre no começo de campanha é a renda, a renda deles é muito baixa. Mas é igual anões, depois que começam a aumentar a renda, decolam o negócio de formas incríveis. Devo matar o herói aí? Mataram. Eu tenho o loker para matar aqui agora também. Só mais um pouquinho, 200 de vida, 100, 90, 60, 15, foi. Aqui a gente vai pegar a reposição. Eita, que spoiler bom esse aqui, hein? E pegando o povoado. Vai sobrar só essa arca negra do lado de fora aí, viu? Deixa sair de renda mesmo que eu estou apresando um pouquinho. E aqui, coloco aqui. Chegando perto de buffar os calangos nível 7 ou mais. Rebaindo a reposição de novo. Armadura da Fortuna. Aqueles que vai ser a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Hanaldi. Estão capazes de elaborar golpes de detalhes com a sorte. Armadura mais 5, essência global e física 5%. Beleza. A missão deu certo? Tá, agora tem Saur abençoada com escudo. Pena que não tem dinheiro para manter eles. Mas eles estão aí. E aqui eu vou colocar a ordem pública agora. E melhorar o crescimento. Ali em cima ferrou agora com tudo que tinha direito, meus amigos. Como é que eu vou me defender no Malekith vizinho aqui, velho? Acho que aqui eu vou ter que trocar a construção. Se bem que já está de emboscada, né? Tem up para unidades ou tipo de projétil? Só tem 4 tipos de projétil novo que você pode pegar aqui com o Axiote. Que é só para 4 unidades, né? Basicamente é um para cada deus do caos. O exército mais barato que eu conseguiria fazer teria que ser com o Kalanga aqui. Mas o Kalanga vai precisar matar nada sozinho. 8 Unidades geschad Film. Olha... Minha esperança é fazer aliança com o Leaf and Ar do Canta. Minha esperança é fazer aliança com o Leaf and Ar vai. O dia e ele é batendo o Malekith. Isto é o que posso fazer. Sim, eles tem uma espécie de cidade subterrânea que você pode fazer em qualquer povoado que esteja vista. Conforme você tem os cristais aqui pra usar No caso eu não tenho em nenhum momento Aí qualquer cidade que seja na sua visão Você consegue construir esse altar Aí serve pra atrapalhar exércitos inimigos Ou Bufar as unidades em volta Impacto na agressão Vambora, qualquer aliado aqui eu tô aceitando Porque é uma campanha foda O Norsk vai querer declarar guerra em mim também Quase certo Não, mas esse aí não Impacto na agressão com o Norsk e você tá me tirando Imagina, aí tem uns vikings do inferno Fala, então Tem uns vikings do inferno aí na Uns embaixadores aí Vocês tão pedindo paz, você quer? Então Tá É que nem que sua ordem pública vai ficar fácil de segurar Por causa dessa corpos de escaping Precisa pegar a guarnição ali também Urgentemente Emboscada vai ser meio inútil Porque eles não tem nem exército Isso aqui é É frota Mas eu vou deixar só pra tentar ganhar Aqueles atributos de emboscada Que ajuda depois No futuro da campanha Eu vou ter que fazer uma cidade dessas de subterrânea Tipo, caminho até o moleque chegar aqui, tá ligado? Aí eu consigo emboscar ele Tipo a Kinkawark, por exemplo Ele vai andar até aqui pra me atacar Eu faço uma Kinkawark Aí eu embosco ele com sorte Posso fazer uma batalha final também Já que eu tô na minha região Batalha final não Batalha de busca Até aqui é minha região, certo? Então vou fazer essa batalha de busca aqui Parece tenso Vais förra danke Tais pra gravar Tais que이나 Tais que financiar Mas eles terrem sempre Tais que ainda Não tem Tais que Minha Hum Minha 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 O que você está falando ainda? Não tem mais nada aparecendo? Fazer um curso de língua de lagarto. Vou botar no currículo e falar eu sei falar a língua dos lagartos. Será que alguém me contrata? E aí Exox 4 que eu coloco a vida desse lado aqui, que é onde tem mais fantaria. Exox 4 pode ficar aqui para acertar o cara dele. Então vocês vem aqui, vem para cá, vem para cá. Um monte de monstros aqui para derrubar. Já coloquei todo mundo para mexer. Vocês só chegaram aqui perto, vocês aqui também. Acho que está todo mundo já. E aí 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 Liderança inimigo Menos oito Nossa, esse aqui é muito bom Aborrecimento oculto Muitas vezes os inimigos de Oxiódia são surpreendidos Pela docaia dele Que os recepciona com uma chuva de dardos letais Reduz muito a chance de estar detectado Por inimigos em emboscada Atributo imperceptível para unidades de camaleão Perseguidor E para infantilidade de calangos Perseguidor E atirador para camaleões calangos Nossa, aqui vai dar um estrago O cara vai ter que literalmente estar aqui Para me enxergar Olhando o meu olho Vamos botar a evasão agora Não, não vou colocar não Senão eu vou perder duas horas E eu quero aproveitar o máximo de tempo hoje Porque amanhã provavelmente o Hyper já vai estar morto Se você olhar É o decorrer do dia Então tem que aproveitar hoje o máximo Vamos dar um rito do despertar aqui Tá, rito do despertar Vou pegar Deixa eu ver Se eu olhar um poderosíssimo rito do despertar Você poderá tirar um dos islãs do estado de hipernação contemplativa Você conhece quatro dos magos que são jogados de islãs E cada um deles domina um tipo diferente da escola de magia Qual dos islãs você quer acordar? Hum Qual que eu quero? Luz seria bom para dar suporte para os calangos Acho que eu vou de luz É, acho que o do sacerdote de calangos não está funcionando Só Só islãs E aí ele vai ficar lá em cima para mim Fica aí e segura as pontas, né amiguinho Que negócio vai ficar louco aí daqui a pouco Eu acho que eu marquei o mod desses Desses calangos Mas eu acho que realmente não está funcionando Deixa eu ver se eu marquei E o mal aqui está vindo para cima de mim Também pode ser que não apareça porque é a facção nova, né Então É bem provável que seja isso Sei que apareceu também para a facção do Do teto eco que era de mod, né Quando eu usei Depois eu olho com mais calma A ideia é pegar mesmo o cometa, vai ajudar bastante E isso eu vou querer declarar guerra daqui a pouco também Matar logo essa galera aqui de cima Seqüência das gêneras de calangos Preparem as águas das gêneras na superfície Sejam os necessários mais calangos para interpretar o plano a tempo Vamos aqui agora para essa cidade aqui Vitória acirrada e eu perderia um camaleão Para uma batalha muito pequena, né velho, para lutar Vamos lá, velho Aqui pode tirar esse daqui Se bem que aqui eu posso secrutar o calangão perdido Os outros apareceram Já sabemos como é que funciona isso aí, conselheiro Pode colocar aqui agora regrupar É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para regrupar tropas e levá-las de volta à batalha Ogros mercenários chegaram Com um grande estardalhaço, um votoso grupo de ogros surgiu aqui perto Embora os colossos tenham fama de atacar e apelhar povoados Tudo indica que o bando não veio em busca de confronto Ao menos por enquanto Pelo visto eles só desejam uma batalha muito lucrativa De fato, os ogros mercenários não dão a mínima para dilemas morais e existenciais Logo eles seriam uma grande adição a nossas fileiras Caso decidem contratá-los Não tenho dinheiro para contratá-los, meu cara Pega o que eu perdi aqui e depois eu desconstruo a parada para fazer o ouro Nunca Nunca Pera que eles vão atrapalhar meu recrutamento aqui Quase certo Eles vão querer cercar a cidade agora para sobreviver A deusa fornece-la Será que ela está vindo colonizar o Pilar Negro? Se ela tentar colonizar esse Pilar Negro Eu vou puxar todos os sentimentos anumados que eu tenho aqui Gêneros e o caramba E vou para cima dela Só para não deixar Você acha que é bom você ficar ali com o Slam para ajudar ele Você acha que é bom você ficar ali com o Slam para ajudar ele Mas ainda pode ajudar aqui nossos amiguinhos O Lagarde dessa região aqui Tiramos o Zelfo e o Scroke A galera vai ter um pouquinho de paz Você acha que eu estou ocupado? O que é isso? Pelo menos eu espero que tenha Esse momento é uma ordem pública Boa até a ruim Isso aí Me ajuda que eu te ajudo Tem que manter só o Lagarto Eles vão pegar o Pilar Negro Agora eu vou ter que ir ali com tudo em cima deles Ele vai atrapalhar meu recrutamento Que chato Tchelangsela foi destruída Por quem? Tchelangsela foi destruída Tchelangsela foi destruída Visões dos ancestrais Entrando em um trânsito momentâneo Se atormentado por várias visões De maquinações do caos em todo o mundo Nelas é possível antever eventos terríveis Nas mãos dos lacaios dos mestres e destruidores É preciso agir rápido Se der a chance de impedir essas ameaças Tá, deixa eu colocar o nome do Slam que você mandou aí Eu vou ter que ir para cima dele mesmo Ele não tem o cometa não Ele tem só os bônus de escola Vou pegar o de recuperar a vida Mesmo os feitiços mais simples podem proporcionar Uma renovação total, revigorando e curando Os feridos incapacitados Assim que solta a magia ele vai dar uma curinha Deixa eu matar o chato Que tá me atrapalhando aqui Se eu não lutar eu vou perder mais um cara Por que não mata alguém da guarnição? Deixa eu lutar pra não perder outra unidade Ok Pera aí Bom agressor Um bom ataque é que é guerreiros experientes e superioridade numérica Constou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 3 ao atacar Tivem saudades de liderança mais 20% ao atacar Subjulgo os drukk Apesar de toda a crueldade os drukk são apenas elfos Tão lívidos e etéreos quanto os outros da mesma raça Constou vitórias sobre os elfos negros várias vezes Liderança mais 5 ao atacar contra elfos negros Vou ter que atacar esse aqui também Pra destruir a facção E provavelmente vai ter que lutar também Porque né O jogo que é porque quer matar minhas unidades ali Enquanto elas estão com a vida abaixo Então vamos lá rapidinho Só pra destruir a facção do Lukier Beleza Vamos pegar aqui Reposição E benção pavorosa Foi de base Ixi, chegou um negócio aqui Pouco dramático Tá, oxiótio Vamos colocar aqui Esse daqui Cadê, cadê, cadê Esse daqui Parente da Gênesis Os corajosos que nascem na mesma Gênesis São unidos por um vínculo profundo Um laço que garante vantagens contundentes das batalhas Então a gente vai ganhar 15% de resistência projéteis 5% de defesa corpo a corpo E mais 5% de liderança pros calangos aí E salamandras E laminadontes e croxigores E pra você Conexão telepática Oráculo atua como um canal para magos, sacerdotes e slã E assim exerce magia além de suas próprias capacidades Por um preço Beleza Hum, quais são as missões que temos aqui agora, velho Defender povoado Embosca o exército agressor antes que ele ataque seu povoado Pera, que exército? O cara vai atacar uma povoada então Do nada Derrote em batalhas aí o seguinte senhor Scruly Clambellis Tá difícil, tá difícil Se eu não voltar pra Nagarote lá agora Eu vou chegar, velho E aqui eu tenho que brigar Devastar ele dos ursos Essa consequência aqui é bem, bem, né Não tô nem aí se vai acontecer, velho Mas calango abençoado eu adoraria de ter, velho Eu acho que eu vou voltar pra Nagarote E depois eu desço aqui de novo, velho Pra fazer essa missão Só que enquanto eu estou aqui, né Meu magos, slã aqui Vai fazer um favorzinho pra mim, velho Um favorzinho grande Que não vai deixar esse cara recrutar aqui do meu lado nem ferrando O que é essa fulgão? O que é essa fulgão? Deixa eu mostrar, velho Deixa eu pegar meu outro herói que tá aqui Vou liberar um elfo negro aqui, né Eu vou me expandindo aqui, velho Sem medo de ser feliz, só vamos Tambor de guerra de charrotec O tambor ecoa o batimento cardíaco da própria selva Quando os homens lagartos marcham a guerra Como faro retubante se intensifica Velocidade mais 10% A habilidade passiva Tambor de guerra de charrotec Ok Você coloca esse aqui E pra você coloca Força de projétil Esparos perforantes Tá, tô com guarnição aqui Vou fazer esse aqui pra ganhar mais ordem pública Não ter que se preocupar tanto com essa região aqui Aqui embaixo tem que esperar demolir Não tem muito o que fazer E aqui É, eu precisava cobrar a renda Mas por enquanto tá de boa Não faz tanta diferença essa renda daí não Sem construção nenhuma 5 turnos pra poder melhorar isso aqui Vou colocar uma muralha também Muralha decente Pegar o kalang que eu perdi aqui Que era um desse Só preciso reposar dele E eu já vou pra cima do Malekive Com tudo que eu tenho aqui Por enquanto Pra ganhar os cristais Pra ganhar os cristais Como é isso que eu tenho agora aqui É, tem que concluir as missões Isso aqui dá 3 Isso aqui não fala quanto que dá Eu preciso de 4 Não, é 3 Eu preciso de 3 pra ganhar mais um negocinho Aí eu posso fazer outra construção No meio da Da cidade do Malekite aqui Pra atrapalhar ele Por enquanto é isso Vamos passar aqui Ele destruiu o Gronde Então eu sou o próximo Com certeza É, já começou a dar a missão pra mim Ela boa Porque alguém bateu no exército Porque eu tinha que bater Daí eu ganhei aqui A missão do Lord Kroki Só que eu já fiz o rito do despertar Aí é foda, né Senhor Kroki é um dos membros Da primeira geração De magos afinal de Sislã Possivelmente mais antigo Que faz dele uma das mais Provas criaturas ativas E ele tem uma vantagem adicional Visto que ele está Tecnicamente morto O corpo mortal de Kroki Foi morto durante a grande catástrofe Mas seus restos mortais Foram preservados Por leais acordos calandres Permitindo que ele ressurgisse Como o primeiro sacerdote de relíquias Devido a sua morte Os ciclos meditativos de Kroki São significativamente Mais longos Do que um dos Slãs mais jovens Um Slã ancião Deve ser despertado Para revelar Sua última localização conhecida Já que simplesmente Não há ninguém velho O bastante que se lembre Legal, ok Então vamos avançando aqui Acampando Se ficar muito tempo fora Que foi o que Tem manutenção reduzida Naquela província ali, né É hoje na região Mas o Skullark Não tem ninguém também Porque eles estão Estão todos só lá embaixo Eu posso ir apoiar um pouquinho A vida deles Aqui vamos fazer o ouro Nossa, um dos anões O ouro dá 600 Essas raças que não sabem Lapidar o ouro É foda Saudades anõezinhos Deve ser um dos anões Ainda não vai ficar positivo É mesmo com essa galera ali Tira esse negócio de dar golfe de crescimento Eu vou colocar uma coisa que dá renda agora Tô precisando urgentemente Senão eu estou ferado Tem empresa militar aqui em cima Vitória pica, mas não morre ninguém Essa aqui eu vou pirar Porque como tem exército ali em cima No acampamento de Bung Eu vou ficar aqui esperando eles me atacarem E aqui a gente pode colocar Vamos melhorar suas magias 1700 de pilhagem ali Se eu me buscar aqui eles não vão ir pra cima de mim agora Eu poderia ficar aqui E talvez me buscar o exército que está ali na cama de Bung É arriscado, mas talvez dê certo Jogadas arriscadas sempre precedem um save game E aí eu posso vir pra cá Aqui exatamente Embora acho que vai ser revelado que eu tô do lado dessas deles Mas eu vou testar Ele vai tentar vir aqui e defender com a Wark agora Quase certo Nessa aqui para de cobrar tributo que não dá nem o dinheiro E aqui passando Vamos ver se vai funcionar essa emboscada aí Eu espero que funcione Atenção, Malekith veio Contato veio, contato veio, contato veio, contato veio Contato foi Ah, exército foi visto? Como assim? Mas volta a cabeça ou assim O importante é que funcionou Pois é, o Cargala você era escolhido Você deveria se unir a mim e não juntar-se a eles Nada que uns cuspes de Troglodonte não resolve Para os inimigos aqui pra cima da gente A gente tem com medo de caçar Dora também A gente tem com medo de caçar Dora também Tá, você vem pra cá Oxiote Consegue murderar no Malekith lá atrás? Senão pode ser pra que esses caras aqui mesmo Tá de boa Olha os caras, o Cucu Inperceptível Isso significa que eu posso chegar quase bem coladinho neles aqui Jogar uns protestos na cara deles E eles vão falar assim Cara, dá um monte de trabalho nisso Ah, olha o Cucu Inperceptível Olha lá Olha o Cucu Inperceptível Não vai pra cima, não vai pra cima Sente a pressão do Cometa, neném O Cucu Inperceptível O Cucu Inperceptível O bom é que ele veio bem em marcha ainda na cidade. Parece que é a melhor parte. Espeito o cê compras! O que é que ele veio? O que ele veio aqui? O que ele veio em marcha? E a Correira também. Aqui também pode sair vocês. Desista, Malaquito! Ops! Só preciso ganhar um pouquinho de experiência. O Gargalo acabou ajudando a gente, magia em área e dormindo a perdição, fica mais fácil os caras acertarem para o rei de todo mundo, é até bom que veio o Gargalo, parando para pensar. Obrigado pela visita, Malaquito, e vou pegar aqui a reposição. Deu certo pra caralho. Agora tem um full stack dele lá atrás, que é a Scorpion, e o resto eu ainda não sei. Mas o Hakkart está vindo com tudo aqui na direita também. Até destruiu a facção de Norsk pra mim ali. Agora eu estou com o Elfo Negro na minha esquerda e na minha direita. E aí 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 que ganhesse o mesmo sangue frio no coração desses guerreiros consumados a igual destruída e agora qual região eu faço pra chateca palha mano equipe acho que é a H&F mesmo né pega esse daqui humm... essência projétil pro exército local brinca com o contra-galfo negro é bom mas eu to com pouco de dinheiro aqui já até ficar arriscado pega esse daqui agora espada da investida, enquanto a galera nas mãos de um guardião morto há muito tempo, essa espada orienta o portador tornando o combatente mais hábil beleza esse daqui dá pra esperar um pouquinho ainda deixa eu ver o que mais tem aqui cogiclutamento reduzido redução de manutenção seria bom hein já que normalmente eu to pulando de lugar pra lugar acho que vou pegar esse daqui ó além das linhas inimigas, extinção é a regra sobrevivência é a exceção taxa de reposição vale de baixo mais 5% em território estrangeiro dano de projétil mais 10% em território estrangeiro pro exército capacidade de recrutamento global mais 2 ataque corpo a corpo mais 8 em território estrangeiro e aí já pega esse aqui também caçador de pesadelos oxiótio sobreviveu às terríveis criaturas do reino do caos contando apenas com astúcia e instinto já as criaturas jamais sobreviverão a ele liderança menos 8 para as unidades de guerreiros do caos a uma esfera e norsca no exército inimigo local imaculada mais 4 e atributo imune à psicologia ao enfrentar guerreiros do caos a uma esfera e norsca pra você a gente coloca agora coração selvagem o arcanista entra em harmonia com a magia selvagem canaliza esse poder arcana ancestral aí agora além de cura todo mundo aqui vai ganhar também eventos de magia do nosso exército quando a gente soltar uma magia cobra tributo aqui constrói essa parada aqui de dar dinheiro também só preciso pegar o braço da repulsa você vai ficar aqui pra reduzir a manutenção do exército aí já que eu não posso mandar você lá pra baixo e aí o local já tinha cedo ela já tá reduzindo então perfeito a ordem públicas ordem públicas a menos 24 é que tá pior se eu pegar esse braço da repulsa já faço a a missão ali que tá apitando aqui cinco turnos oh o malekir tá fraco agora até o hakaard declarou guerra nele Mano, é uma tensão essa campanha dele, velho, tem que ficar atento em tudo, velho. Sequência da Gênesis de Sauros. Tentos preparar as águas de Gênesis subterrâneas. A guerra está sempre iminente e precisaremos de novos Sauros para lutar. Deixa eu ver quem chegou aí. Julio Ju, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Vamos pegar esse daqui. Esse milhar aí é tentador, mas não vai dar não. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. No interesse do inimigo, menos 3 na região local. Ordem pública, menos 3 na região local. Você agora pode colocar esse aqui que reduz a chance de erro. Aterramento, ao fincar seu cajado ou canalizador arcano no solo, um arcanista versado pode aterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar a magia. Você fica aqui. E você, meu caro herói, venha para cá. Faz um scout para mim aqui. Estão recrutando atrás de mim aqui, exércitos. Pode melhorar esse daqui, embora eu quase vou ficar sem dinheiro. Por exército de emboscada fica mais forte se alguém passar aqui. Estão recrutando atrás de mim aqui. Eu só queria ver exército de emboscada, mas está difícil de acertar uma emboscada. Porque o malekique fica com o que está com exército parado lá. Estão recrutando. Eu estou recrutando. Quanto turnos eu tenho aqui ainda? Quatro agora. Não posso teleportar agora. Posso? Então vamos fazer isso aqui agora Intervenção vital As ordens do caos deixam um rastro de destruição E devassa qualquer região que ousa desafiá-las Você vislumbrou o evento de tua natureza Perigosamente próximo de casa E as imagens da destruição deslocada não saem da sua memória O desastre ainda não aconteceu Mas a mensagem da visão é inegável O caos vem marchando em sua direção Nossa, vai destruir todas as construções da região Nossa, vamos lá agora Depois o teleporte de volta pra casa Só fazer a batalha aqui mesmo Dá tempo Eu acho que o Hakkar foi me ajudar nisso aí também Ele tá indo pra cima dele Cadê? Quem me ataca? A marcha do caos O fantoche do caos se aproxima com intenções sombrias Desejei buscá-los agora pra juntar as forças Buscar agora Sério? Sério o que? Sério o exército? Quer atacar a minha cidade? Tá brincando comigo É uma pegadinha, né? Isso aí só pode ser pegadinha Valente Coragem sana Claramente rola um duplo Vou ver os fiscais de escobagem Durante as batalhas Eu vou investir mais 7% E doerça mais 7 Será que no terceiro jogo O oxyote vai ter a missão de sobrevivência Nessa mecânica também? Não sei, né? Seria bom Armadura do apostador Ranal de Deus dos ladrões Tem capacidade dos jogadores Abençoe sua armadura E aqueles dispostos a arriscarem Armadura amanhecinha Gastei seu global 8% Sentinela de parruax Montadores de terradômetros Usuras mais aguçadas E reflexos mais rápidos Afiados Operação mais frio Agora a gente põe esse aqui A longa vingança Um vislumbre do destino do mundo Caso o caos prevaleça É o suficiente para saber Que não se pode vacilar Na luta contra ele Alcanço de movimento de campanha Mais 15% para o exército Munição mais 50% Para todas as unidades de infantaria Dos calangos Redução da perda de vigor Menos 50% Para todas as unidades de infantaria De calangos e calangos camaleões Tá bom demais Vou colocar V3, né? Aí você agora pode colocar Reservas mágicas Alguns arcanistas Tem a capacidade de armazenar Os ventos da magia Para os futuros Proporcionando maior poder mágico Nos momentos decisivos Faremos isso Oxiote vai para o level 3 Se bem que Esquece Aqui é mais importante Qual a diferença? É meramente status Se eu não me engano Mais munição ali Mais alcance Aí esse aqui Tá com mais bônus Porque ele tá com O buff da Da árvore Eu acho Sei lá Enfim Não é quase nenhuma Tá, eu ainda posso esperar um pouquinho Para ir para lá Mas Eu tenho movimento Para andar também Lá agora Então Vem para cá Meu Ah, movimento regenera Uau Deve ser não sabia Porque eu tava sem movimento Eu teleportei 100% de novo Tá, se ele pensar E vir para cá O arco aqui Eu já Vou pegar ele No turno seguinte De novo Deixa ele vir com gracinha Aí Esse malakito Mas se eu quiser Ter um pouquinho De paz Que eu vou ter que pegar Praticamente Na garota inteira Vou montar as rares Para você Agora vai ser meio difícil Sacerdote Segura as pontas Que daqui a pouco A gente resolve Essa treta Eu vou ter que pegar Eu vou ter que pegar A combinar com a facção, acho que eu pedi uns lanches muito bestos de ao lado com ódio hoje. Ah, monstro isso aqui! Rapaz! Será que vai morrer muita gente aqui? Não estaria incontestável. Carai! Ok. Eu vou ocupar. É só porra card pra não pegar essa cidade aqui. Não quero que ele pegue. Exime e agressor. Sobreidade de comando e astuce são necessárias no campo de guerra, conquistam vitórias em várias batalhas ofensivas. Rederência mais 4 com atacar. Dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar. Ataque corpo a cor mais 4. E aqui agora... Vou colocar esse aqui. Explorador de mundos perdidos. O caminho de retorno ao reino do caos passa por lugares terríveis que não podem ser descritos, mas também por terras esquecidas cheias de criaturas fantásticas. Bloqueia o recrutamento do herói e oráculo calango. Artenção mais 15% para as unidades de troglodonte, coátil e oráculo calango. Resistência projétil mais 15% para as unidades de troglodonte, coátil e oráculo calango. Ok. Como eu não vou cobrar tributo aqui ainda... Eu ia colocar crescimento aqui no lugar, né? Se bem que daqui a pouco eu vou pegar... Ah não, é melhor deixar crescimento aqui. O dele não vai dar pra colocar mais saura não. Já tem 4 sauras e é abençoado, então ele tá bem forte até, velho. De infantaria ele tá mais forte que o axiótio. Ele só precisa de apoio de projétil. Como o camaleão é 40 mais caro, por enquanto eu vou com os aceitadores aqui. E na real eu vim vindo pra cá já, por que como essa malta saída é toda a província... Só pode vim pra cá. Dá pra melhorar o ouro, vai aumentar 150 na minha renda. O que é pouco. Acho que eu melhorar o axiótio pra colocar com a guarnição ali também depois. Quero segurar minha região da lustra aí. Depois provavelmente eu faço um exército lá na lustra. Pra ajudar a expulsar quem ainda tá lá. Que possa incomodar os lagartinhos da vida, né? E eu vou ter que atacar esse cara provavelmente na próxima turma ali. Senão eu vou estar ferrado. Vamo olha aqui, deixa o exército parado na região aí. Só pra eu ver como é a emboscada dos calangra, por favor. Vamo testar o negócio. A equipe está vindo ali, eu vim. A equipe está vindo. 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 Nível 2, construiu um negócio de peste, ok, ele tá fazendo uma pele de rebanha, de fato. E agora vamos lá visitar Norska, que é o jeito. Por meio de visões horrendas, você vislumbrou o cenário de um mundo sob domínio do caos. Quando chegar a hora, os aliados sanguíquentes do doméstico escuro despertarão. Dentro dos indomados, os mais leais à escuridão serão os selvagens de Norska, mas que a tese de terras arrasadas será mais eficaz contra tais inimigos. Vamos lá. Ilha dos Ursos completamente exposta aqui atrás. Não precisa nem fazer nada. Eu vou ocupar aqui, não dá nada. Ilha dos Ursos, dá pra colocar, mas não tem uma guarnição aqui, um pedacinho dela. Não, é ocupar o Devastar, tá ali. É sempre ocupar o Devastar, até agora. É importante manter-se refrescado, esse que eu já li, já. Tá feito. E aí, a gente ganhou agora a renda de pilhagem, mais 10% pra toda a facção. Então, o santuário disponível. Já até sei onde eu tô querendo colocar um desse, velho. Primeiro, deixa eu colocar aqui. Eu quero ir no caminho de desmanutenção aqui. A gente colocou a chance de sucesso de emboscada aumentada, né? Tais criaturas longevas desenvolvem astúcias incomparáveis para os mortais. A chance de sucesso de emboscada mais 6%. E pra você aqui, a gente coloca estimular o crescimento. Tá, os... O Malekif tá se escondendo aqui nessa cidade de Kaelra. Eu podia fazer um aqui, da peste pra eles. Peste não, da emboscada. Ou, melhor ainda. No Taurox. Mas eu não tenho ganho com Taurox ainda. Não sei que ele tá ali, mas eu não tô em guerra ainda. De qualquer forma, eu preciso do dinheiro, né? Porque eu preciso construir aqui, ó. A espalhagem de guarnição, que custa... 2.500, eu ainda não fiz. Preciso pilhar em algum lugar aí. Harganev também aqui, poder fazer dinheiro pra ajudar. Vamos lá, eu inclusive vou pegar você, amiguinha. Você vai... Vem aqui na frente de Harganev pra mim. Porque essa daqui já tá de boa, já tem guarnição e o caramba. Mas Harganev não tem quase nada. Não tem nada. O que eu vou pegar você? Deixa eu vir aqui pilhar, depois vai dar 4.000 para mim? Ah... Agora ele só deve segurar aí um tempinho pra gente. Ai, ai, agora eu realmente não sei o que fazer. Odeei pele fria, Taurox esmaga Talvez a gente pegue esse ai hein Talvez Declarar a guerra, foda-se E ai nada da emboscada aqui Poxa A expectativa ta mal alta 30% de chance é muito pouco Odeei A força Karthik Ele Odeei É Odeei Odeográfico Odee Odeei Odeei Odee 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 30% de chance de aparecer um exército do nada ali nas cidades que eu estou construindo a construção para emboscar o exército do Marekif Essa daqui ó Tem 33% de chance de uma patrulha mais forte do santuário emboscar exércitos inimigos na região local Então do nada vai aparecer um exército emboscar quem está aqui em volta, tá ligado? Por isso que eu estou fazendo no caminho dele, eu fiz em Nagarondi porque ele estava recrutando aqui Eu fiz em Harganeth porque ele estava passando aqui, eu estava fazendo no caminho dele, mas não pegou em nenhum Provavelmente eu vou pilhar esse ferro branco ali que eu estou precisando de dinheiro, como eu falei Ai ai ai, quando eu matar o Tarox rápido na campanha também seria bom Ia me dar uma paz de poder me expandir um pouco Você venha para cá meu jovem Quero ver o que o Tarox causou de destruição aqui para comparar o que eu causei Quero ver se a máquina está realmente sedenta, sangue no olho ai Vamos lá Ok, vamos ver o que a gente quiser causar aqui de estrago no deserto Malekith Que estava passando aqui na nossa região Não vou deixar barato isso aqui não Não vou deixar barato isso aqui Agora vou deixar barato isso aqui Mas vou deixar barato isso aqui Então eu estou realmente a melhorade A melhorar a combatência com o Tarox A melhorar a combatência com o Tarox Não sei o que ela faz, mas a gente descobre Não sei se vai durar 45 segundos a batalha Bom, se a gente conseguir matar Aqueles herdeiros, eu já estou satisfeito Vou ir nas infantarias deles Nas cavalarias deles também Se conseguir matar uma, carruagem Ele também é muito bom de matar É bombardeio Vamos ver B-man, não é? Ok Mas é B-man Muito obrigado de vocês presos aí Seja que está uma brigando Bombardeando os cavalos deles aqui Foda-se, vamos embora Tchau Tchau A gente tem um jovem! A gente tem um jovem! A gente tem outros homens, os ovelotos! O destino é o reino! Agora eu tô fechando isso! Para um exército que eu não paguei nada Cadarrinha parda Ele congelado Eu vou pegar esse arqueiro dele aqui Precisa ir para cá É então O exército é tier 1, mas a qualidade da infantaria independente disso Ajuda demais Talvez sem as magias do Malekith a gente até conseguir ganhar Se fosse um senhor com magias fortes com ele E fora tem dois heróis Vem você aqui Agora vai brigar com o Malekith Deixa a galera perseguindo aí Conseguindo pegar uma distância absurda da gente Não sei, estava colado nele Nossa, ela está sedia! O oh! Pode sair daí você também. Só tem dois vivos. Sarkar! A gente tem o Marekif agora sem medo de ser feliz. Passa! Jakar! Sarkar! Vamos pegar esse herói aqui também Ele não aguentou brigar com a Beta de repetição, mas ele botou dois cavalos para correr Sauras vai batendo Malekith e vocês continuam aqui dos heróis Sauras! Rikosauras! Flafar! Sauras! Flafar! Flafar! DARTEC DARTEC ZORUS ZUMAS LIDA ZORESA ZORUS ZORUS ZUMAS LIDA ZORUS 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 Vá! 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 200 de vida, gente! Vá! 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 Correu, mas voltou! Tentei roubar a roda de flagela, vai, vai, vai! Na verdade é boa, se matar ela já valeu a pena, velho! Vá! Vá! Agora deu F! Pô, por um take de vida, velho! Tá bom, tá bom, matou pra caralho, gente! Vá! Tentei roubar a roda de flagela, vai, vai! Vá! 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 Tentei roubar a roda de flagela,